Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Adolescentes Ocultos Bom galera, 7 da noite 3T tá aqui Subindo o seu carisma Pra gente conseguir vender Tudo que tem nessa mesa de uma vez Porque assim Mano, não me conformo A gente tem uma mina de ouro aqui A gente só não consegue vender Então eu vou fazer com que ela suba bem o carisma Pra gente vender tudo isso aqui de uma vez O Tom Tá dormindo E é o seguinte Vocês falaram que eu consigo treinar Poderes daqui Do mundo normal mesmo Sem estar no reino da magia Mas assim, eu não tenho varinha nem nada Deixa eu testar pra ver se eu consigo Porque lembrando gente, eu joguei sim Porém foi quando lançou o pacote Há um milhão de anos atrás Clicando nele, magia Praticar magia Praticar magia indomável Magia travessa E magia prática Ok, eu me lembro que cada magia Dava um negócio Putz, mas eu não vou lembrar o que de fato Aparece aqui Ressonância mágica Poções Mestre duelista Abrir livros de feitiço Ai, tem os feitiços Verdade Tem os feitiços que eu posso aprender Nossa, reino da magia É bem completo Na questão de oculto, né Reino da magia Realmente É bem trabalhadinho Magia prática Conseguiu consertar Esfregatos Limpar Delícios Dar comida Fazer nascer alguma planta Hum Magia Magia prática Vou dar uma treinada Na magia Na magia prática Ai, praticidade Gente Quem não gosta Né Eu acho que vai ser bom Pra gente Enfim Treina aí Ele treinando Aqui Alguém Pode achar ruim Pode achar estranho Não tô vendo o símbolo de habilidade subir Ah, mas tá subindo aqui, ó Nível atual Aprendiz Ai, perfeito Nossa Esses dois dias jogados A gente poderia ter deixado ele Aprendendo Sem parar O Wolf tá inquieto Ele não para de entrar e sair Da Barraca Né Temos dois pontos aqui Quer gastar esse ponto? Ainda não Não O que eu vou fazer? Ai, a carne Deixei no inventário Estragou? Ai, estragou Poxa vida Eu preciso comprar um lixinho Deixa eu comprar um lixo, ó Porque senão Tudo que a gente fizer Vai ficar espalhado por aqui Eu vou comprar já um lixo de Desses grandão, sabe? Vou colocar aqui no cantinho Junto com a nossa Caixinha de correio Ai, tá muito escuro, né? Ai, não vejo a hora de construir Nossa casinha Bom Vai lá caçar comida Já que você não tem nada pra fazer Vai lá, caça É bom que a gente vai subindo Aqui a questão Ai, meu Deus Morrendo de frio de novo Meu pai amado Como assim? Yara do céu Yara, sai daí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra um fantasma Meu pai amado Ô, o cheiro dos oculto mesmo Por aqui Nossa, gente, ó Tão ouvindo a música? Tá tendo Uma festa por aqui Quero ir Troca a roupa Bota a roupa de dia de frio Bota a roupa de dia de frio É que também qualquer coisa Ela quer ir pra água, né? Que ela precisa de Hidratação Beleza Aí Se aqueceu Ai, tá tendo festinha Quero ir pra festa Deve estar em algum desses dormitórios aqui É aqui, ó Não, é aqui, ó É nesse dormitório Nossa, ninguém me chamou Bom, vou precisar usar a moita aqui Indignado Que ela tava dentro da água E não fez um xixizinho ali Sabe? Ninguém ia perceber Inclusive, você tava com frio Se você tivesse feito um xixizinho lá na água Iria esquentar Mas ela não aproveitou a oportunidade Então vai lá Vai lá Faixina moita Eduarda, o que você tá fazendo aqui? Sozinha Olhando pro nada Vou aproveitar também essa nossa noite E vou Ó Inimizade com todo mundo, gente Ó, ela gosta da Yara, da 3D Mas de resto Tânica Eu vou convidar a Tânica pro lote atual E quero botar ela na parede Perguntar pra ela se ela é uma vampira Se ela for Ela tá disposta a me ajudar ou não Até porque a gente sabe que aconteceu alguma coisa ali Ela jogou um feitiço na gente Ela é do mal Ela não iria se apaixonar por alguém do nada Sentir um Uma faísca romântica Então ela sabe que aconteceu alguma coisa Então já Ó, parou por quê? Ela já quer botar aí o Tudo é limpo Ó, fertiliza lá Conseguiu a carne Eu quero saber se você consegue Uma carne só hoje Eu quero saber se você consegue Preparar essa carne De alguma maneira, será? Acho que não, né? Ih, clicou aqui Nem acontece nada Aí foi Cozinhar Eu tenho uma carne aqui Será que eu não consigo? Não Não, não consigo Que pena Mas todo mundo consegue comer, né? Então de qualquer modo Eu vou deixar aqui Comida rápida Pega ali Come uma carne e tal É isso Ajudando todo mundo Olha aqui, olha aqui Que isso? Tá saindo uma Ué Ah, e ela ama planta? Ela ama planta? Porque é uns coraçãozinhos de planta? Tá saindo da... Mulher, qual que é a tua? Qual que é a tua? Vamos conhecer ela Se eu souber alguns traços Algumas coisas Eu acho Eu consigo descobrir Se ela é vampira De fato Ou não E você Ó, vem pra cá Vem pra cá Pra sair da moita, né? Você sai dali E segue treinando A sua magia prática Ô, intrometido Mete o pé, intrometido Vai deitar Olha aí Toda paqueradora Gente Ih Qual que é a tua? Ok Ela é genial O que é isso aqui? Paquerar Ela vai paquerar a gente? Ixi, mano Mas tá muito na nossa Mas você é casada Você é casada Não, é a gente que... Ela paquerou por conta própria Menina Como assim? Bom, já que parece que ela tá na nossa E a gente precisa descobrir mais sobre ela Vamos deixar ela mais próxima mesmo Vamos dar em cima Ai, gente Já descobri Já descobri Pedir treinamento vampírico Já sei que ela é uma vampira Bom Nessa conversinha mole De falando Cara, como você é gata Ela já falou Eu sei que você é E eu também sou Ai, ela falou assim O que? Tem um olhar amadeirado? Não Vampira Só que... Eu tenho quase certeza que você é casada Porque eu lembro de ter visto ali Mas eu vou Confirmar isso Perguntar se é solteira Né? Porque eu sou imersivo Poderia simplesmente pegar e ver ali Mas não Vou perguntar se é solteira Eu hein Jogue em sendo imersivo também, galera Pra ter... Mais coisa pra você fazer no game Não é simplesmente Ah, já sei tudo Tá? Aí É casada É casada Não me importo de ser amante Até porque Eu sou solteira Então, se você não é É um problema teu Bom Pedir treinamento vampírico Vou pedir Já que Eu preciso praticar um treinamento vampírico E, nossa Ela caiu do céu Literalmente Voou do céu Como uma morcega Ai, meu Deus Ai Aqui Descobri um novo feitiço Descobri um novo feitiço, Tom Consertariar Conserta um objeto quebrado Ou aumenta a qualidade De objetos criados Você lança ali Um consertariar Puff Mas eu ainda nem tenho varinha Gente, eu quero uma varinha É muito mais legal fazer magia com varinha, né? Mas, olha Parabéns Eu preciso viajar pro reino da magia De qualquer modo, ó Que aparece aqui E... O que que tá rolando aqui? Eita, nós Eita Ah Tá passando conhecimento pra gente? Ok Estamos sendo mentoreada Não, maravilha Dá uma mentoreada Dá uma paquerada É assim O 3T Jura? Dormindo na moita Que todo mundo tá fazendo xixi Não, mulher Vem pra cá Tem gente aqui? Quem que tá aqui? Lobo mau Seu wolf Sai daí Sai daí que você não tá com tanto sono 3T Usa a moita E vem descansar Assim que terminar aqui A... A mentoriação Não A mentoria Assim que terminar a mentoria A gente vai para O reino da magia E bom Pra dar mais um tchan Nessa série Seguir mais o que o nosso sim Quer de maneira autônoma, né? De sentimento dele Por ele mesmo Vamos fazer dessa série Igual eu já fiz em algumas Em fixar os desejos Com outros sims A gente tem que fazer Os desejos com outros sims Independente do que seja Talvez dependendo A gente enrola pra fazer Mas o... O ideal seria Fazermos esses desejos Então vamos lá, ó Desejo Convidar Tânica Para um encontro Não consigo fixar Esse eu não consigo Mas e esse aqui? Tornar-se inimiga de wolf Poxa Então esse é daqueles Que a gente pode enrolar Um pouco pra fazer Mas convidar Tânica Para um encontro Hum... Talvez eu não consigo Porque ela é adolescente, né? Adolescente Adolescente Mais ou menos Até porque Os vampiros tem um milhão de anos Tudo Enfim Você segue aqui no treinamento? Praticar debate Praticar debate o que, menino? Praticar debate Vamos seguir aqui Na magia prática Bora A gente já vai A gente já vai Calma aí Segura aí Você precisa aprender uma magia De ficar limpo Aqui, ó, intrometido Pensa no menino intrometido É esse lobo, viu? E de cuequinha Com os pés de fora, né? Olha só Ai, galera, ó Finalizou aqui Bom, vamos pro reino da magia? Bora lá, Tom Rizos Pega a sua pedra E vamos desaparatar Vou tentar levar a galera Se der, deu Se não der, não deu Eu tenho a opção Eu tenho a opção de viajar Pro reino da magia E destruir a pedra Nossa Quero destruir, não Ele vai pra pedra Ele vai pra pedra Ele vai pra Pro reino da magia Fedido Eu compro um chuveirinho Vamos comprar um chuveirinho Vamos chegar lá Apresentável e tal Pra ninguém achar que, né? Vou comprar esse chuveiro aqui De lona Que a gente consegue Tomar banho E ninguém vê a gente ali, né? Tá tranquilo, tá de boa Ainda sigo inconformado Que a gente tem Muito recurso pra ganhar dinheiro E a gente não tem dinheiro Ai, que ódio Assim, temos dinheiro Mas é que era pra gente ter Muito mais que isso, né? Gente, a vampira Meteu o pé Ai, muito tensa, jura? Remundice Bagunça aborrecente Tá, o ambiente tá sujo, né? Eu acho que é por conta, então, da moita Eu tava achando que era poeira Mas eu acho que é por conta da moita Banho tomado Cheiroso Tá, vamos lá Ô, Eduarda Vem cá E o ovo junto? Não, o ovo Eu vou deixar o ovo aqui Vai comer carne? Devorar carne crua Não, beleza Vai lá Oxe, menino Você tá com sono? Eu não deixei esse menino dormindo? A tarde toda Ô, meu Deus do céu Não, o que aconteceu? Muito desconfortável? Duxa horrível De tomar uma ducha Nossa, mas por que o jogo tá me complicando tanto? Tem necessidade? Vou pro reino da magia Viajar pro reino da magia Vamos ver como que vai ser isso daí Se a gente vai conseguir levar Alguém Ou não Se vai desaparatar com a gente Para de conversar, meu filho Sem suspense Aí O que foi, Celê? Ué Deu Deu bom Deu bom Deu bom Tamo indo pro reino da magia Cheguei Olha só Marco concluindo Tá Completei o Completei o primeiro aqui Tudo Meu Deus Alcançar nível 2 Como um feiticeiro acólito Saber 3 feitiços diferentes E lançar um feitiço em outro sim Olha Tá Da Hell Charm É Emília Guimarães São todos bruxos Ai, faz quanto? Nossa, muito tempo que eu não venho aqui E tipo Eu consigo chamar alguém? Trazer Consigo Consigo trazer eles Com a minha pedra Agora pensa que deixaram a desejar Algo Algo que deixaram a desejar Isso aqui Nossa O lugarzinho Mais mal Malfeio Nossa senhora Dá pra dizer que isso aqui é bonito não? Tudo muito desproporcional Nessa época Eles não usavam os Creator Creator Network Pra fazer As construções Eles mesmos que faziam Então Nossa Só por Deus Olha aqui Simeon Sábio da magia prática Tô no intuito de aprender A magia prática Então eu vou Fazer uma apresentação aqui pra ele Pra ver se ele Nos ensina alguma sete Alguma coisa Opa Vassoura Meu Deus A vassoura Eu esqueci disso A gente vai conseguir De um canto pra outro também Assim Tipo A Eduarda Quando ela é Morcega Né Bom seu Simeon Simeon Sei lá E o Gostaria de aprender Pedir rito de dissolução Nossa Pera Fazer isso aqui Pausado Eu queria saber Algumas coisas Pedir para ensinar magia prática Duelo Desafiar Me ensina uma magia prática Aí Tá fazendo nada Deixa eu te fazer uma pergunta Posso chamar uma Uma amiga oculta Pra vir aqui Ih gente Pera aí Tomamos um não Não posso compartilhar Meu conhecimento Com qualquer pessoa Vamos nos conhecer primeiro E aí eu vou decidir Se você merece Nossa Nossa Cece Como assim Eu sou mó bacana Mó legal Vamos conversar Nossa nossa amizade Tá negativa Como assim Interesses Você gosta de livro Vamos conversar sobre livro Você tem cara de que gosta de livro Nossa gente Ele não gosta de livro Ele tá entediado Eu vou te elogiar a aparência Então Nossa você Tá muito bem fisicamente Com um velho bruxo Não também Nossa gente Tom descobriu a orientação afetiva De seu Não Eu só queria falar Que ele tá inteirão Que honra Mas não tenho interesse Em manter esse tipo De relacionamento com você E saiu andando Calma Você me interpretou mal Só era um elogio assim Solto Meu Deus do céu Olha aqui ó Morgan Morgan Apretação amigável Vou me apresentar Aqui pros outros Vai que eu me dei o melhor Mas o meu interesse É a magia prática É sempre assim né Que joguinho maledito Porque se eu não quisesse magia prática Ele ia ser meu melhor amigo Aqui ó Tô falando de livros E tá dando bom Amizade Tá vendo gente Olha como esse jogo Ele é comigo Esse jogo ele é Olha Será se Eu treinar magia Aqui Eu ganho ela mais Rápido do que Treinar Lá em casa Ai meu Deus Ai que susto Bater no quadro Tá vendo BFF já Cumprimentar É Fica piada sobre marcianos Não Marcianos não Porque Respeita 3T né É Conversar Procurar tomos Hum Deixa eu procurar Tomos aqui Pra ver se eu encontro Alguma coisa Ler Aparece algo diferente Darling Porter E o porão das sombras Não Isso aqui é só Ficção né Ele curte ler e tal Mas Não Eu consigo levar um livro Desse pra casa Ele já tá com a energia Lá embaixo Vai cair duro de sono A qualquer momento Ninguém merece Viu Tá Não encontrei Tô procurando um negócio Mas não encontrei Eu não sei nem o que eu tô procurando Mas eu tô Eu peguei esse livro Mas eu queria colocar no meu inventário Mas não vai Ele guarda automaticamente Olha eu tentando Passar a mão gente Tô muito mal acostumado com o lobo Que a gente fica batendo carteira por aí Bom Cansei de procurar O que eu não sei O que eu estou procurando Então eu vou entrar nesse portal E vou pro Beco dos Magos Ver o que tem de interessante lá Bom Vem pra cá Ah Aqui eu compro Varinha Livros e familiares Comprar vassouras e cristais Comprar ingredientes para poções Nossa Só fantasma que vende as coisas hein Tá Nossa Quanto que custa uma varinhazinha Só pra eu saber Olha Nós temos alguns Orbe O melhor dragão O que é isso Isso é o bichinho Bom Eu não lembro na verdade Ó As varinhas Nossa caro né Varinha E uns livros Nível aprendiz Nível mestre Eu sou aprendiz né gente Porque assim Eu tendo um livro Eu posso aprender de casa Eu não Não preciso estar aqui Perguntando pros Pros magos daqui Sabe Pra me ensinar Então eu vou comprar um Pô Vou comprar uma varinha também hein Varinha marmorizada Criação astral Varinha de osso Marmorizada Marmorizada 215 Ai Eu deveria ter pechinchado Que burro Ai já foi Uma vassoura custa quanto Vou pechinchar aqui Nem sei Mas já vou pechinchar Um descontinho moça 25% Olha Bobiei demais Bobiei demais Vou comprar vassoura Vou comprar vassoura Aproveitar Dependente de quanto for Esfregão mágico Nossa é baratinho Vassoura de madeira retorcida Ai eu prefiro uma vassoura Do que um esfregão né Eu preciso aprender Alguém tem que me ensinar É só subir em cima e partiu Porque direto a gente vê os bruxos caindo né Nas gameplay alheia Tá Comprei Comprei E aqui é Ingredientes não Vamos embora Aqui ele tá com fome Tá com sono Enfim Deixa eu ver Olha Deixa eu ver se eu consigo voar já Mameada Sempre usar vassoura Bom Partiu casa Ó mas antes Olha o look aqui Que legal Pra lá Ah Que bacana O lugar que a gente tava E tem mais pra cá Que é meio que um jardim Ok Bonito Bonito Não legal Legal Tá Com a pedra eu volto pra casa? Não Mas eu volto pra casa com a pedra Sim Bom Voltei Eu vou colocar pra ele comer alguma coisa aqui Rapidinho Tá Só pra né Tem carne de cogumelo aqui Pega uma porção E dorme Descansa Eduarda Entra Meu Deus Fique aí dentro E não saia Por nada Perdi Recolha Passou das 5 Eu não tava aqui Ai que ódio Na virada de 4h59 5 da manhã Eu preciso estar no meu terreno Bom 3T Teu carisma 1 Cara Você ficou o dia inteiro praticando carisma Como assim seu carisma é 1? Ah não é possível Velho Não é Possível Pois vem praticar discurso aqui Sai do espelho gente O povo gosta de praticar debate né Sai Foca Ó Nível 2 de carisma Perfeito Vamos tentar chegar aí no 3 3 3 é alguma coisa Mulher do céu Entra 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 Ai gente Vai ferrar muito Eu preciso de um teto Urgentemente Não tem como esperar Tem como aguardar A outra Tá tomando aqui um banho Ela fica na água o tempo inteiro Independente se é A piscina Se é chuveiro Ela quer estar na água Não entendo Mulher pelo amor de Deus Botei ela pra dormir Pelo menos dormindo Ela não vai sair o tempo inteiro Eu vou ter que Tentar vender Sem estar com carisma muito alto mesmo É questão de Sobrevivência Da nossa Eduarda Aqui Não quero que ela vá Duma dessa pra melhor Então vamos lá Vamos vender assim mesmo Vai Muita boa sorte Tô sentindo que a gente vai conseguir vender tudo agora de dia Bom Iniciei a venda de garagem Wolf Não Gente O Wolf Ele é meio carente né Ele é meio carentinho Ele sempre se intromete Intromete nas conversas Né Preciso te arrumar Ler livro sobre Lobisim É só em Mungo de Mil Mano Que momento Preciso ter mais de 10 mil no inventário Pra poder ir Pra Mungo de Mil Tá Enquanto isso Vai caçar Vai caçar Vai caçar comida Vai lindo Vai lá Bom Cliente desaparecendo Vou fazer a abordagem de vendas Pra eles Poder montar uma estufa Sabe Opa Mais mil moleque Boa Gente Ai graças a Deus Olha a nossa grana Olha a nossa grana Ó E o Wolf conseguiu 3 carnes Dessa vez Já vamos guardar bonitinho Bom Nossa casa Vamos conseguir montar 5.099 Ainda tem coisa aqui pra vender Perfeito Deu bom A nossa tática De tentar subir o nosso carisma Carisma 2 Já dá pra dar uma bela De uma adiantada 1.390 Caramba Mais mil Falei pra vocês Que eu tinha uma mina de ouro No meu inventário E o crime não compensa não Tá O crime não compensa Vender na barraquinha Compensa muito mais Fica aquela lição É difícil É difícil Mas você não pode desistir Porque se você persiste Uma hora A coisa boa vem E quando vem Ela te recompensa Então crianças O crime Não compensa Tá Falta só mais duas aqui E mais 40 minutos Gente É isso Nesses 40 minutos Vender essas duas Milzinho cada E fecho aqui Com nove mil e pouco E olha como o carisma Dela tá subindo Eu fazendo A abordagem de venda É muito mais fácil Fazer a abordagem de venda Do que ficar na frente Do espelho Mil Oi Ai meu Deus Só uma equipe Vende tudo Vende tudo Quanto tempo pra acabar? Dez minutos pra acabar Foi Perfeito Gente Muito obrigado Tá Desse ginástica Lógico que não Você gosta de ginástica Você tá mal por quê? Precisa tomar banho Vai lá Nossa Sem energia total Bom Vamos começar a montar Nossa casinha Eu acho que nove mil É o suficiente Né A gente Ainda tem muita coisa Pra vender Aqui no inventário da Yara Na verdade a gente Precisa fazer uma logística De plantar o que tem que ser Mas por exemplo Eu tenho uma pitaia Eu não posso simplesmente Vender essa pitaia Porque eu só tenho ela Eu tenho que Guardar ela Pra plantá-la Como Algumas outras Flores e frutos Que tem aqui Eu não posso bobear Nisso Porque é muito capaz De eu simplesmente Esquecer e vender Mas tô feliz Que a gente Vai ter um teto Vamos estar Seguros Bom Vamos lá galera Bora Modo construção Ai Que velocidade Tacar essa barraca Pro lado Gente Cuidado Cuidado Vamos lá Já vou montar Meio que Uma casinha Pera Calma Ó Quadradinho Simples Outro quadradinho Simples Banheiro Eu preciso de uma estufa Que vai ser Onde a gente mais Vai gastar dinheiro Aqui no caso Uma estufa A estufa pode ficar fora No quintal Fazer uma coisa bem bonitinha Né Aqui então ó Nossa estufa Nós vamos Trazer nossas plantas Pra cá Plantar as Coisas mais caras Aqui primeiro O que Aliás Essas daqui Que são da estação A gente mantém aqui As que não são da estação A gente bota aqui dentro Eu ainda vou fazer Uma coisa um pouco simples Dois Quatro Dois Quatro Cinco aqui É porque eu vou fazer beliche Por enquanto Pra eles Tá E Aqui vai ser uma espécie de Uma cozinha Pra eles poderem fazer a refeição E tal Eu preciso poupar um pouco de grana Porque eu não sei se eu preciso comprar Aliás Eu preciso comprar móveis Óbvio Privada Cancelar essa moita Porque ninguém merece Né Preciso comprar porta Tá Então meio que A casa é isso aqui Por enquanto Bom Essas portas aqui Elas são bem baratinhas Então essa vai ser a porta Da nossa estufa E essa aqui A porta Da nossa casa Eu vou fazer um telhadinho Aqui bem Tranquilo Nada muito trabalhado Por enquanto Tá galera Nada muito trabalhado Por enquanto Ó Algo Bem do simplesinho Só que aí O que que eu vou fazer Pra dar uma iluminada Lá dentro De uma maneira mais Natural Porque eu não vou conseguir Pôr muita janela Eu vou fazer uma Clarabóia Putz Eu não vou conseguir Fazer uma clarabóia não Eu acho Deixa eu ver Porque é capaz de Opa Porque é capaz de Picar um telhado no outro Eu não vou conseguir A ideia era isso aqui Ser a clarabóia Mas aí tem esse telhado aqui Que eu não vou conseguir Porque ele vai tá ali Ai que saco Preciso fazer uma graça Um risquinho bem aqui Mas ficou estranho E se eu botar o risquinho Ali atrás Será que legal Ó Aqui Atrás Vai Então vai ter uma iluminação Aqui ó De clarabóia no teto No quarto Ai uma frescurinha É uma frescurinha Não vou mentir Mas que fica bonitinho Dá um charmezinho Pobre sim Porém Estilosos Casinha bonita Casinha diferenciada Pronto ó Casinha check Ok Tá bem bonitinha Vamos ver ó Luz natural entra aqui no quarto Não entra Nossa meu Deus do céu Mas tá bom Tá bom Né Não Ok Essa janela aqui 20 conto Perfeita As beliches são Energia 4 desconfortar Alívio de estresse Desconforto 2 Ah Ruim Tá Essa aqui 422 422 Cara 422 322 322 É Eu acho que eu vou nessa Ai a do lobicinho Mas ela é tão Forradinha Não eu já vou nessa aqui De 600 Gente Por enquanto ainda Zero personalidade De todo mundo Meio que tamo comprando Tipo é isso que tá tendo Tá A ideia é tipo Ai É o que tem É o que tem Vamos pegar isso aí Depois quando a gente tiver cada um Seu quartinho e tal A gente vai moldando Com a personalidade deles Que tenho certeza que vai ficar maravilhoso Vou usar o mesmo chuveiro ainda E vou comprar uma privada A mais baratinha 250 Tá E por enquanto a gente ainda não tem pia Não vamos poder pintar a casa nem nada Eu queria comprar um computador também Já pra agora Mas eu não vou conseguir Eu vou manter assim Ah e se eu comprar uma churrasqueira Que aí pelo menos eu não preciso ir até lá né Pra fazer carne de cogumelo 600 650 Acho que eu vou comprar essa de 650 Que é a mais bonitinha Aí eu não preciso ficar indo pra lá Sabe Aí vai pra lá Aliás Não é nem aqui É lá do outro lado Aqui é o rio O rio é perto Aonde que fica Ih Calma Onde que fica o negócio mesmo Pera Nossa gente Aqui ó Literalmente do outro lado Tem que sair daqui ó E tudo Vou andar tudo isso aqui Pra chegar na nossa casa Então eu vou comprar Ai Vou comprar uma Socorro Comprar uma churrasqueira Pra gente poder fazer a nossa comida daqui Nos sobrou 433 Tá Bom Já tô começando a ter forma O bom é que a Eduarda Vai poder Ficar aqui tranquila Ó Vai descansar Vai dormir Banheira aqui ó Tem privada agora Tá É Yara A Yara vai ser a responsável pelas plantas Inclusive ela já tem aqui né Então vamos lá ó Pitaya Já vamos botar pra plantar Ai tá correndo pra fertilizar ali não Usa o banheiro Usa o banheiro Banheiro Pelo amor de Deus Comprou uma privada Não precisamos mais nos humilhar na planta aqui Tá Cara eu tenho flor da morte Que eu vou plantar Meu Deus A gente vai ficar muito rico Muito rico A offene Orquídea Orquídea tamo na estação Mas mesmo assim eu vou plantar aqui Offene Vou plantar Isso aqui é o que? Ave do paraíso Vou plantar Tudo que eu tenho de caro Eu vou plantar aqui Ah A gente vai ter dinheiro pra caramba O único ruim é que a gente vai ter que vender né Aí eu quero só os mais caros Quero coisa de 100 conto não Ó Fruta espinho não não Quero não Vou guardar O que eu vou fazer é repetir isso daqui Ave do paraíso Vou vender ave do paraíso também não Nossa fruta mais barata vai ser offene 333 Orquídea 500 Flor da morte 667 E pitaia 695 Então eu vou plantar dois de cada E aí quando der mais flor da morte A gente faz mais uma plantação Quando der mais uma pitaia A gente planta aqui Ou a gente passa a plantar só pitaia também né Nossa o solo é muito fértil Olha isso aqui O solo tá muito fértil E aí vai borotar aqui também? Já ficou Já regou sozinho Automático Bom tá bom Depois óbvio eu vou deixar aqui bonitinho Botar janela em tudo aqui ao redor e tal Mas o mais importante é que Tá dando bom aqui a questão Da nossa casinha Ó Dona Eduarda Precisa se tornar uma vampira menor Eu acho que na madruga Boladona Eu vou fazer isso Porque eu preciso beber plasma Usar os meus poderes Então a gente sai De noite pra Aterrorizar tudo Tá ligado? Ó Continua aqui praticando discurso Vamos aumentar isso daí E eu preciso De uma estante Vou comprar uma estante Porque Ela precisa ler livro O Tom Rizos também É uma Aliás não precisa de uma estante Só isso aqui já Já dá né Mas eu vou comprar uma estante Eu sou obrigado Não eu vou comprar isso aqui ó Que é 10 reais aí Depois eu compro a estante Uma estante bem bonita Vou deixar aqui no chão mesmo Depois eu compro uma estante bem legal Um monte bonitinho Vou gastar dinheiro com isso não Aqui olha aqui Ófine também ó Pô gente Maravilha Se a gente ter sorte Se a gente Se a gente tiver sorte Amanhã Já nasce Ô mulher O que que você tá Brotando aqui Você tá maluca Olha esse sol como tá Pelo amor de Deus E ó Necessidade de alimentação Maravilha A gente já vai começar A bancar o terror com você Viu? Ó Tom acordou E eu vou colocar Pra ele ler aqui Tomo da Estudo Tomo mágico Isso daí Não sei de Ao certo O que que isso faz Mas isso daí E gente É isso Vou ficando por aqui Porque mais tarde A gente vai Tacar o terror Com a nossa vampirinha Eduarda Bom galera É isso O episódio já já Ficando por aqui Eu espero muito Que vocês estejam gostando Não esquece de like Comentário Que é extremamente importante É isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau